Olá, na edição desta quarta-feira do TVE Esportes você vai conferir no aniversário de 49 anos da TVE a nossa convidada e a jornalista Beth Corbetta, pioneira na apresentação de programas esportivos na TV Pública Gaúcha. O Aiba foi palco da primeira etapa do Campeonato Estadual do Wing Foil. Você conhece essa modalidade? Tem ainda Judô, Corrida de Porto Alegre e a Liguei. Bom dia, muito bem. TVE Esportes de hoje começa dando os parabéns. A TVE nesta quarta-feira comemora 49 anos de existência rumo ao cinquentinha. Vida longa a TV Pública dos Gaúchos. E para marcar o início das comemorações do cinquentenário, a gente está recebendo a jornalista Beth Corbetta. A vida inteira ligada ao jornalismo, ao esporte e também à TVE. Bom dia, Beth. Tudo bem? Tudo certo? Microfone. Eu esqueço que tinha que segurar. Não faço tanto tempo também, né, Beth? Não estava acostumada com isso. É, a colapela. Hoje a gente está com o microfone de bola. Beth, conta para a gente. Primeiramente, eu queria que você começasse na PUC, né? A TVE, a TV Educativa, na PUC. E você falasse um pouquinho rapidamente sobre essa passagem da PUC e a subida para o Morro Santa Tereza. É que quem me levou para a TVE foi o José Antônio Dauti, lá atrás. E, na época, a TVE era da SEC, era da Secretaria de Educação. E tinha um funcionamento de horário de escola, não funcionava em fim de semana. A gente meio que fez uma revolução, começou a fazer jornalismo lá dentro, trabalhando fim de semana, essas coisas todas, fazendo coberturas. E daí, isso aqui estava fechado, estavam lacrados os transmissores da Tupi, né? Daí o Dauti começou a fazer um trabalho para trazer a TV para cá, e um dia ele chegou para nós, a gente estava lá na PUC, ele chegou para nós e disse, olha, eu vou falar com o Amaralzinho, o Amaral de Souza era o governador, ele estava viajando, eu vou encontrar com ele no aeroporto, e ver se eu consigo autorização para a gente se mudar para a antiga Tupi. Foi, não existia celular, é óbvio, entendeu? Foi, e voltou, parece que ele falou com o Amaralzinho na pista, inclusive. Voltou e disse, temos autorização, vamos fazer a mudança. E a gente fez os nossos carros. Sabe, a gente, no meu carro foi transportado o VT, essas câmeras grandes, claro que não, né? Mas foi muita coisa, a gente vinha, largava as coisas aqui, voltava para a PUC e trazia mais coisas. Nós, nos nossos carros, entendeu? Num primeiro momento, se trabalhou só nesse corredor que tem aqui atrás, uma mesa... Não, tinha uma sala. Não, nada pronto, nada pronto, a gente realmente tomou conta. Autorizados, obviamente, mas foi uma coisa assim muito rápida e que bom ver que ainda hoje está tudo aqui. Estamos aqui ainda. Maravilha. Bom, naquele período, naquele momento... Se transformou depois, perdão, Marcelo, mais tarde um pouco, se transformou a TV em fundação. Isso também foi uma coisa bem trabalhada. Nós fomos em todos os gabinetes de deputados para conversar, para explicar, mostrar necessidades. Conseguimos. Bom, naquele período, naquele momento ali, você assumiste o jornalismo e, posteriormente, o esporte. Não. Como é que foi? Eu era, no começo, lá na PUC, eu era chefe de programação. E aqui? Chegando aqui, eu fiquei chefe de produção. E a Rosvita, minha querida Milha Rosvita, Sáurea Siglaux, era chefe de telejornal. Eu na produção e ela no telejornal. E tu apresentaste os jornais? Ela me colocou no ar apresentando o jornal chamado, os mais antigos vão se lembrar, o 1982. E aí aconteceu o seguinte, aí teve uma eleição, certo? E nós, de alguma forma, tanto eu como a Rosvita, fora do horário de trabalho, participamos da campanha do Pedro Simão. E ele perdeu. Quando ele perdeu, nós fomos chamadas na presidência e a Rosvita foi convidada a ser assessora da direção. E eu passaria, daquela data em diante, a ser chefe de esportes da TVA. Pois é, como é que foi isso? Por isso que eu virei chefe de esportes da TVA. Pois então, como é que foi justamente assumir naquele período? Muitos homens trabalhavam no jornalismo esportivo. E como foi assumir? Tu, mulher, assumir naquele momento. Olha, em primeiro lugar, a gente teve que montar aqui na TV uma equipe. E a equipe que me deram, o Germano, inclusive, que é o nosso produtor hoje, um querido, o Paulo de Tarso Record, eu não quero esquecer de ninguém, mas, de qualquer forma, era um pessoal todo da cultura, eles não entendiam nada de futebol. Aprenderam. Aprenderam tanto que, no ano seguinte, aí eu tive muita sorte, no ano seguinte o Grêmio foi campeão em Tóquio, eu sou gremista, óbvio. E nós editamos o material, o Paulo de Tarso editou o material e ganhou um prêmio a ESSO, por conta do material feito no esporte da TV educativa. Era fácil, era fácil porque é o seguinte, eu era a única mulher, então conseguia os gols das outras emissoras. A gente, às vezes, exibia que, claro, a TV é uma TV que, na época, tinha muito menos audiência, entendeu? Talvez por isso nos cedessem as imagens. O fato é que a gente mostrava os gols de outras emissoras, gravados por outras emissoras, antes deles passarem os gols. Era muito legal. Isso era a questão do futebol, mas a TV também... Não, mas tem mais uma coisa no futebol. A divulgação dos esportes, de maneira geral, era forte também? Era, era porque a gente voltou, nós nos voltamos bastante para o esporte amador, tinha um programa chamado Estádio, que era da rede. Que tu apresentaste? Que as TVs educativas produzia, fazia pauta e apresentava, sabe? Então, e às vezes, nossa... A gente tem algumas imagens desse programa aí. Que legal, que legal, que saudade, o Estádio. Nossa, se fez a Maria Helena, nesse período era a Maria Helena que apresentava. Eu acho que eu já tinha saído daqui, inclusive, era o Torvis que produzia. Então, a gente fazia hipismo, a gente fazia aeromodelismo, a gente fazia os esportes tradicionais, vôlei, basquete, tudo isso, futebol amador. Se fazia tudo, 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 tudo. E porque nós tínhamos espaço, então a gente aproveitou para divulgar bastante o esporte. Olha o Torvis ali, bem cabeludo, agora ele está em Brasília. Legal. Muito legal. Justamente, a tua participação, pioneira nessa área do jornalismo esportivo, como é que tu percebe justamente a TVE como uma TV pública, trazendo esse pioneirismo em várias frentes, seja na cultura ou até mesmo no jornalismo esportivo, como é que tu enxerga justamente esse trabalho que tu fizeste e que também abriu também, de certa maneira, as portas, muitas vezes, para as mulheres mesmo. Eu acho que, de alguma forma... No Rio Grande do Sul. De alguma forma, a gente foi precursora, a gente abriu o caminho para isso. Hoje está cheio de mulher trabalhando no esporte, muito bom. Mas, naquela época, era meio estranho, olhavam para a gente de uma forma meio estranha. Mas eu tenho orgulho disso, de alguma forma. Agora, eu só queria lembrar uma dificuldade. Nós tínhamos um câmera... Como é que a gente está de tempo? Estou com ele. Nós tínhamos um câmera... O Zamba, um querido, ele fazia... Os meninos se lembram. A gente ia para o estádio, ficava na cabine dos estádios, aqui no Olímpico, por exemplo, e ele fazia o jogo inteiro com uma câmera no ombro, com câmera portátil. Não sei como ele conseguia. Ele era forte, não é? Muito, meu Deus, ele era muito forte. Ele era o triper. Era o próprio, ele era grandão. Querido, querido. O Zamba, ele fazia o primeiro tempo, eu anotava as imagens, o que tinha acontecido, fazia marcação de VT para fazer edição. Porque, na época, quando acabava o primeiro tempo, alguém subia correndo aqui para o morro com uma fita e a marcação de VT para editar o compacto do primeiro tempo. Isso, no Olímpico. No Olímpico, quando era do Beira-Rio também, é que no Olímpico era mais. Sim, justamente. Bom, isso demonstra um pouco das dificuldades. Era muito difícil. Hoje está mais facilitado, claro, em virtude da internet e tudo mais, mas as dificuldades que... Sem contar também que você falaste, até relatou um pouco, do mimeógrafo também, que era um trabalho que era feito também. É, o mimeógrafo ficava ali no corredor também. A gente batia a máquina em laudos, daí passava no mimeógrafo, trazia para o estúdio e, muitas vezes, a gente trazia para o estúdio, eu não fazia a reportagem, mas fazia a pauta, redigia o texto, chegava aqui e apresentava, boa noite. Legal. Como é que está hoje, rapidamente, como é que está? Você distanciou um pouco do jornalismo, o jornalismo esportivo, segue ainda no esporte, vamos dizer assim? Não, não, não. Hoje eu estou fazendo uma coisa muito legal, que até, se me permitir, eu vou divulgar esse trabalho. O prefeito Melo me chamou ano passado para cuidar de um museu de Porto Alegre, Joaquim Felizardo, ali na João Alfredo. É um solar antigo, é maravilhoso. A gente está fazendo o que pode. Já colocamos Wi-Fi, câmeras de segurança, grades nas telas. E começamos uma exposição, por isso que eu pedi até a semana passada, nós inauguramos uma exposição com Gilberto Perim, Gente da Cidade. A gente bombou o museu, nunca vi tanta gente lá. E não tinha coquetel, não tinha nada. É gente que vai, e o pessoal... É impressionante como as pessoas buscam cultura, como as pessoas têm curiosidade pela história. E o ano passado, eu, sábado, faço 73 anos, certo? Quando eu assumi no museu, eu disse, meu Deus, que privilégio aos 72 ter na mão um novo projeto na área da cultura e do conhecimento. Gente, é muito bom. Legal. Beth Corbetta, jornalista, que esteve à frente do jornalismo esportivo aqui da TV Écara, agradecer muito a tua gentileza por nos atender e falar um pouquinho dessas histórias, nesses 49 anos da TV Écara. Muito obrigado. Eu fiquei emocionada hoje, porque faz 40 anos que nós começamos esse trabalho aqui na TV Écara. Emociona um pouquinho a gente. Muito obrigado. Obrigada, eu. Obrigado. Tchau, tchau. Bom, a gente vai falar agora de natação paralímpica, porque a Carol Santiago, atleta do Grêmio Náutico União, foi convocada para a etapa do World Series, da modalidade, em abril, nos Estados Unidos. Além de Carol Santiago, outros seis nadadores brasileiros vão disputar a World Series de Minneapolis, no estado de Minnesota. A competição acontece entre os dias 20 e 22 do próximo mês. Vencedora de cinco medalhas nas Paralimpíadas de Tóquio em 2021, Carol Santiago atravessa um grande momento. Este mês, na World Series de Sheffield, na Inglaterra, a atleta do GNU quebrou dois recordes mundiais, nos 50 metros peito e nos 50 metros borboleta. No início de março, na etapa de Lignano, Itália, a pernambucana, radicada aqui no estado, já tinha conseguido um feito, a melhor marca da história, nos 50 metros livre. Mais de mil pessoas participaram da corrida de aniversário da capital gaúcha. A 19ª edição da prova reuniu centenas de atletas na manhã do último domingo, quando se comemorou os 251 anos da cidade. O trajeto começou e terminou no Largo Glênio Pérez, no centro. Foram premiados com troféus os três primeiros colocados no geral, nos gêneros masculino e feminino, dos três, sete e quinze quilômetros pelo critério de tempo bruto. Os três primeiros classificados em cada categoria, gênero e faixa etária pelo critério de tempo líquido, ganharam medalhas. Também foram distribuídas medalhas de participação para todos os inscritos na corrida, caminhada e patinação que finalizaram o percurso. Uma competição para driblar o preconceito. No último final de semana, ocorreu a etapa sul da Champions League. A competição é um dos maiores eventos esportivos LGBTQIA+, da América Latina. Participaram seis times de futebol e quase 120 atletas. As partidas foram realizadas no campo de grama sintética do trecho 3 da Orla do Guaíba. Participaram do campeonato Esporte Clube Maragatos, Magia Esporte Clube e Real Flamingos, do Rio Grande do Sul. Capivaras e Taboa, do Paraná. E Esporte Clube Dinosaurs, de Santa Catarina. Mais do que o caráter competitivo, o evento teve como objetivos principais contribuir com a política de inclusão social e combater a homofobia e transfobia. O pódio da etapa sul do campeonato, que servirá de classificatória para a final nacional, que acontece em outubro, foi formado por Taboa, em primeiro, seguido de Dinosaurs e Magia. E no último domingo, as águas do Lago Guaíba foram palco da primeira etapa do Campeonato Estadual de uma modalidade em ascensão no estado, o Wing Foil. A competição teve uma etapa em 2022 e a previsão para este ano, segundo os organizadores, é de quatro etapas em diferentes localidades. O Wing Foil é um novo esporte aquático feito com a prancha de foil, de quilha comprida e fina, que permite ao praticante ficar completamente fora da água. O equipamento possui uma asa inflável direcionada com as mãos. A etapa de Porto Alegre foi organizada pelo Clube dos Jangadeiros. Com ventos e 15 nós, os dez velejadores da categoria Open saíram na parte da manhã da Raia da Tristeza, zona sul da capital, em três regatas de slalom. Já a partir do meio-dia, foi a vez dos 14 atletas da categoria estreantes se lançarem no Guaíba. A largada foi em frente à ilha dos jangadeiros, com mais duas regatas para os novatos na modalidade. O vencedor na capital gaúcha foi o bicampeão estadual Lorenzo Umberne, seguido do pai Marcelo Umberne e, em terceiro, Carlo Sartori. Nós vamos ficando por aqui, mas lembrando, você é o nosso convidado para acompanhar o programa especial do aniversário de 49 anos da TVE. É hoje, das 5h até as 7h da noite, e o TVE Esportes, no meio-dia, volta amanhã, tá bom? Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho